Seguimos em frente aqui com o nosso noticiário, duas novas pesquisas apontam a liderança de Eduardo Pimentel do PSD na disputa pela Prefeitura de Curitiba. No estudo feito pelo Instituto Atlas Intel, o atual vice-prefeito soma 38,2% das intenções de voto. Na sequência aparecem Luciano Dutti do PSB com 12,3%, Cristina Grêmio do PMB com 11,6%, Roberto Requião do Mobiliza com 10,5%, e Neile Prevô do União Brasil com 9,8%. Os quatro estão empatados tecnicamente na margem de erro. Luizão Goulart, do Solidariedade, tem 2,8%, Andréia Caldas do PSOL 1,4% e Maria Vitória do PP 1%. Samuel de Matos e Felipe Bombardelli não pontuaram. Além disso, 4,6% dos eleitores afirmaram que não sabem quem vão eleger e 7,8% disseram que vão escolher a opção em branco ou anular o voto. Esse levantamento foi contratado pela própria Atlas Intel, tecnologia de dados, e ouviu 1.209 pessoas entre os dias 22 e 27 de agosto. Ela tem um nível de confiança de 95% e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número 02278-2024. Já na pesquisa feita pelo Instituto IRG, a pedido da Banho de Paraná, Eduardo Pimentel também aparece na liderança da Corrida Prefeitura. Os números indicam que o candidato do PSD soma 28% contra 16% de Luciano Dutti e 14,6% de Neile Prevô e 10% de Roberto Requião. Cristina Grêmio atinge 6%, Luizão Goulart 3% e Maria Vitória 2,7%. André Caldas totaliza 0,7%, Samuel de Mato 0,2% e Felipe Bombardelli 0,1%. Aqueles que não sabem ou não responderam chegam a 11,5% e os que vão votar em branco ou anular o voto são 7,2%. O levantamento do Instituto IRG ouviu mil eleitores entre os dias 22 e 26 de agosto e a margem de erro é de 3,1% com nível de confiança de 95%. O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral com o número 006950-2024. Então vamos lá, mais duas pesquisas e nos chama a atenção que elas são muito, mas muito diferentes. Ontem trouxemos aqui os números da Coaeste Rede Globo, que colocaram ali um empate técnico com Requião no segundo lugar. Agora você pega a da Atlas, o cenário é totalmente diferente. O Pimentel tem quase 40% das intenções de voto e o Requião está lá no quarto lugar. E você vê ali também a Cristina Grêmio, muito grande, na terceira colocação, nem aparece quase na Coaeste. E você pega o IRG, que de todos esses institutos é o Aqui da Terra, ele é um instituto local, também traz novos números. O Eduardo Pimentel com 28% contra o Luciano Dutti de 16, que é o resultado que era o mais esperado pela classe política. Não esses números da IRG, mas o cenário mais esperado, uma polarização entre Eduardo Pimentel e entre Luciano Dutti. Pedroso, eu vou pedir para você que é especialista, nos explicaram por que números estão diferentes, mas eu te entrego falando das semelhanças. Nós teremos segundo turno em Curitiba e o Eduardo Pimentel está liderando a corrida até agora. É isso? É isso. Graças a todas essas pesquisas e essa confusão toda, a gente fica o seguinte, você tira o ruído delas ou você tira essa corrida de cavalos e você consegue entender. O que a gente tem de comum entre elas que nos leva a ter alguma certeza? Primeiro que nós temos um grande bloco de candidatos que de fato disputam as eleições. Você tem algumas candidaturas que já se mostraram não viáveis. Você tem cinco candidaturas que parecem mais competitivas que as outras. Você tem o Eduardo Pimentel à frente, daí você tem esse bloco que vem nele, Prevô, Luciano Dutti, Requião e Cristina Grimmel aparecendo ali na rabeira tentando de alguma maneira se conectar depois das vitórias ali no judiciário que ela obteve. Agora, o que essas pesquisas nos mostram, principalmente quando você olha os detalhes, Marcos? Os eleitores não estão ainda convencidos. Todas elas mostram um grau de indecisão, de não saber o nome dos candidatos, de desconhecimento muito grande. Então, por isso que você tem, primeiro, grandes diferenças metodológicas, você tem um histórico ruim de alguns desses institutos, desconhecimento aqui de Curitiba, desconhecimento do eleitor mais à direita. Enfim, talvez o Requião poucas vezes teve algum nível de razão, mas ele falava o seguinte, se eu quero pôr eu vou na padaria e se eu quero pesquisa eu visito o Instituto de Pesquisa. Parece que alguns desses institutos, alguns desconhecem, talvez alguns tenham ali dificuldade em construir o campo, mas a gente vai conseguir entender melhor o que será essa campanha depois do horário eleitoral que começa amanhã, mas principalmente, Marque, a certeza você já trouxe, que é o seguinte, teremos segundo turno, a briga é para saber quem estará lá junto com o candidato do PSD. Pedroso, rapidamente, que infelizmente o tempo está curto, mas eu queria entender, você é um especialista, um acadêmico, um estudioso sobre esse tema. Essas pesquisas não têm que ter critérios definidos em lei, elas vão ter que se registrar lá, não tem que ter parâmetros mínimos. Como que a mesma cidade pode ter resultados tão diferentes, dependendo de quem pergunta? Vamos lá, você tem alguns níveis, né? A lei estabelece que tem que registrar e que você tem que deixar muito explícito qual é o nível de confiança e a margem de erro. E muitos desses institutos, eles trabalham com isso. E muitos deles, alguns mal intencionados, alguns incompetentes, não entendem a distribuição da amostra, Marque, aí que está o segredo. Você vai pegar, por exemplo, a pesquisa da Quest, escutou 900 pessoas, daí você pega o IRG, foi o quê? 1.200 pessoas. Pode parecer um número pequeno, 300 ali de diferença, mas percentualmente é maior. Porque você pega o seguinte, no número de 900 pessoas, se você tem ali uma coincidência estatística, que duas respondem favoráveis ao Requião, eles já têm uma disparada na pesquisa, o que não acontece quando você dilui entre 1.200. Uma cidade como Curitiba, idealmente, a gente precisaria trabalhar com 1.400 amostras ali, né? Respondentes. E mais do que isso, tem muitos institutos, não estou dizendo que é o caso desses, que são mal intencionados. Eles têm a possibilidade de pegar uma entrevista ali na Regional Cajuru. E tem muita diferença entre você pegar ali no próprio Cajuru ou você pegar ali no Umbará. Então, sabe, você tem uma flexibilidade que alguns institutos usam ali, uma malícia para conseguir. Por isso que a gente viu tanto sofrimento na eleição passada. Sem falar aqueles que ponderam suas pesquisas, que aí tem safadeza envolvida. Eu gosto, Pedro, porque ele é educado, mas ele quer falar o seguinte, tem muito picareta nessa área aí. Esse é o grande problema. E os números estão aí, na prateleira. Cada um compra os que acham mais conveniente. Para fechar aqui esse bloco, também teve um levantamento sobre a corrida eleitoral em Ponta Grossa. A pesquisa na cidade dos Campos Gerais foi feita pelo Instituto Atlas Intel, a pedido da Rádio T, e aponta uma disputa acirrada entre quatro dos cinco candidatos. Mabel Canto, do PSDB, aparece na liderança com 24,4% das intenções de voto. Seguida por Marcelo Rangel, do PSD, com 21,8%. A Liel Machado, do PV, está logo atrás, com 19,3%. E Elizabeth Schmidt, do Neobrasil, somou 17,3%. Magnus Anelato, do Novo, atingiu 5%. Já os brancos e nulos somam 8,8%. E 3,4% dos eleitores ainda estão indecisos. O levantamento em Ponta Grossa ouviu 799 moradores entre os dias 22 e 27 de agosto. O nível de confiança é de 95%. E a margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa foi feita no TSE, sob o número 01613-2024. Em Ponta Grossa, temos uma disputa acirrada. Eu tive lá recentemente, inclusive para fazer as entrevistas com os candidatos à Prefeitura. O clima é quente. Talvez seja a disputa mais acirrada do Estado. Já foi assim nas últimas eleições municipais. Você vê ali, Pedroso, todo mundo com diferença de vírgula. E muita gente que apostava, inclusive, que o Aliel Machado e a Elisabeth Schmidt ficariam praticamente fora do debate, que ficaria polarizado entre a Mabel Canto e o Marcelo Rangel, se surpreendeu. Os quatro estão ali embolados. E vou dizer para você, Pedroso, o debate lá será mais animado, já está sendo, né? Mais animado do que em outras cidades do Paraná. Lá está muito quente, né? Os dossiês, as acusações, a baixaria já começou num nível que eu não esperava. Mas espero que o Ponta Grossa consiga ali comparar bem as propostas. Porque, de fato, você tem a atual prefeita e você tem três deputados eleitos ali pelo município. Então você tem a classe política disputando ali, palmo a palmo, a preferência dos eleitores. Então, de fato, você acerta que vai ser uma eleição muito disputada, a pesquisa ali comprova isso, mas a percepção da própria população também. Enfim, o quadro de Ponta Grossa é importante agora para 2024, mas tem gente acompanhando com lupa por conta de 2026. Você tem os grupos ali muito bem demarcados, né? O Marcelo Rangel do time do governador, você tem a Mabel Canto ali mais ligada à turma do Ricardo Barros e você tem a Elisabeth Schmidt conectada ali à questão do Sérgio Moro. Enfim, a coisa está pegando e o Aliel Machado ao time do Lula. Enfim, a coisa está feia. Ele não diz assim, Pedro. O Aliel Machado está falando que ele é o candidato do governo federal, não do Lula. Ah, então ele está igual o Boulos, que agora está usando barba parada e camisa branca. Ah, então é isso. O pessoal toma um banhinho na época da eleição. Nader, você que está me esperando para entrar em Maringá, me desculpa, mas mais um minuto. E esse assunto eu sei que você quer falar também aí. Você viu aquela absurda do hino nacional, Pedro? Ah, mas agora eles estão dizendo que a culpa foi de alguém que eles contrataram. O sujeito contrata, paga, toca o hino no seu evento, coloca lá o todes no hino nacional, que é um crime contra um símbolo pátrio, mas dei para eles. Agora eles dizem que não é culpa deles. Mas está certo. Eles seguem a filosofia, Mark, do Homer Simpson. Se a culpa é deles, eles colocam em quem ele quiser. E, além de ser um crime, além de ser uma vergonha, mas talvez de crime, aquela turma entenda. É muito dissimulação. Não. Todo mundo sabe que o pessoal defende isso. Todo mundo sabe. É o partido que mais defende essa coisa, essa bobagem da linguagem neutra. Aí, no evento deles, a moça vai lá e canta daquele jeito. Pelo menos assumam. Aí ele ir para a rede social, para as mídias, dizer que, olha, não foi culpa minha, contrataram, eu pedi para demitir, somos contra isso. Pelo amor de Deus, ficaria mais bonito assumir. 7h34 agora, rápido e valo comercial. A gente volta já já.